e aí galera vou compartilhar com vocês aqui uma nova modificação de mapa agora o trailer do trevo a casa onde o trailer onde o trevo mora que eu vou compartilhar com vocês aqui tá lembrando para vocês diminuírem aqui na ajuste de vídeo avançado aqui colocar no mínimo a qualidade fx colocar no mínimo tá e desative as sombras e a localização é aqui ó onde já está até marcado aqui ó bonita calcão fica mais ou menos aqui ó perto do forte kenison aqui olha só na área desértica que perto então eu já tô perto aqui ó bem legal tá eu sempre lembro pra desativar as sombras olha aqui ó logo na frente a gente já vê ó o trailer bacaninha aqui ó então vamos marcar aqui no mapa tanto exato é aqui mesmo e olha só a estrutura 3d tá convertido aí pelo michelle e olha só a qualidade qualidade da textura as texturas tudo em alta definição como sempre a estrutura 3d também olha só os ferros amassados tudo perfeito tudo envergado você vê muito bem trabalhada a estrutura 3d bacaninha convertida né o gta 5 a garagem vinha do trevo aqui ó dá até pra você entrar aqui dentro a máquina velha de lavar roupa dele colchão sujeira caindo do telhado aqui muito perfeito e o trailer que é praticamente a casa do trevo né o trevo não vai sair daqui olha só muito detalhe muitos detalhes os encaixos e tomada a mesa aqui tela de computador quebrada tá perfeito e vamos entrar aqui na casa olha tela cigarro tem muita coisa aqui na casa tudo que era do gta 5 tá aqui ó as roupas dele ali no cabide bastão de beijo tudo tá muito legal essa casa aqui só olha as estruturas dentro aqui do armáriozinho dele chapéu muito detalhado banheirinho dele banheirinho dele geladeira a pia até a bucha da pia tá ali suprilhos panela revista comida tem tudo na casa tudo capacete as revistas e é isso aí galera link de download na descrição espero cinco segundos da página para ajudar o canal depois clique em fechar a propaganda e já era só fazer o download lá no gta inside direto tá perfeito a casa aí do trevo né que é o trailer né que se transforma na casa sai daqui não vai então olha aí o telhado aqui o telhado tá de boa também beleza então galera perfeito hein fui foi 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 foi